Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender esse lindo vestido, ele tá maravilhoso, super fácil de fazer e aqui eu usei essa florzinha, eu não tô ensinando nesse vídeo, tá bom? Porque aqui é opcional, você pode estar colocando aqui um lacinho, pode também pôr um cordãozinho, colocar um tessel pendurado também vai ficar lindo, então é opcional, eu usei essa florzinha aqui, ficou bonitinha. A parte de baixo aqui é o mesmo ponto, vocês percebem que é o mesmo, ó, a única diferença é que aqui eu fui aumentando para dar o efeito da nossa saída. Esse vestido aqui é para uma criança de dois aninhos, né? E o nome dessa peça eu coloquei Vera. Espero que vocês gostem mais desta aula e boa aula para todos. Hoje nós vamos trabalhar com o Anny para fazer essa peça, né? Você vai comprar um desses de 500 metros, também um pequenininho, porque eu usei um inteiro e sobrou tudo isso aqui ainda, então um pequenininho dá também, tá bom? Se você comprar um grande e um pequeno. Essa cor aqui é a cor 9284, o lote 572144. Observação, quando você for fazer tua peça, sempre pega o mesmo lote para não dar alteração na tua cor. Esse aqui é um mesclado, um rosa mesclado, muito bonito. Também vamos trabalhar com a agulha número 2. A agulha número 2, essa nem aquela que tem duas pontas. Também você vai usar a tua fita métrica. Também a tesoura. E também uma agulha de tapeceiro para a gente emendar somente no ombro. Pessoal, para começar o nosso trabalho, nós vamos trabalhar 60 centímetros de correntinha, ó. 60 centímetros de correntinha. A minha aqui deu 158 correntinhas. Eu não sei a tua e quantas que vai dar. Depende da tua mão também, depende da agulha que você for trabalhar. Então, agora nós vamos fechar em círculo, cuidando sempre para estar para cima a nossa correntinha, para não ficar torcido o teu trabalho, ó. Aí você deixa ela ficar para cima e vamos fechar lá na primeira com ponto baixíssimo, para nós começar o nosso trabalho, tá bom? Ó, agora aqui você vai fechar com ponto baixíssimo. Fechado com ponto baixíssimo, deixa eu pegar aqui, tá escapando. Nós vamos subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Agora nós vamos fazer aqui nessa seguinte, ó. Um ponto alto. Tá ruim aqui, pessoal. Aqui. Um ponto alto nessa aqui, na seguinte, né. E outro ponto alto nessa próxima aqui. Vai ficar um bloquinho de três pontos altos. Feito três pontos altos, nós vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular quatro pontos de base. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Na quinta nós vamos fazer um ponto baixo. Esse pedacinho para deixar que depois a gente arremata ele, tá bom? Agora, vamos fazer três correntinhas. Três correntinhas. Vamos pular três correntinhas de base. Na quarta a gente vai fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pular quatro correntinhas de base. Uma, duas, três, quatro. Na quinta nós vamos fazer outro bloquinho de três pontos altos. Então, essa aqui vai ser a volta inteirinha, pessoal. Tá bom? Vai ser desse jeito aqui. Você vai fazer três bloquinhos. Vai fazer quatro correntinhas. Vai pular quatro de base, ponto baixo. Três correntinhas. Pula três de base, ponto baixo. Quatro correntinhas. Pula quatro de base. Daí, faz o bloquinho de três. Então, você vai repetir esse até o final da carreira. Pessoal, terminei minha carreira. Já fiz o ponto baixíssimo aqui. Agora, nós vamos subir com três correntinhas. E vamos repetir esse bloquinho. Esse bloquinho, sempre a gente vai repetir ele. Tá bom, pessoal? O que vai mudar vai ser só aqui no meio. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou fazer um ponto de base. É, um ponto baixo. Bem aqui nessa argolinha. Duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer cinco pontos altos com intervalo de uma correntinha. Bom? Então, aqui tem dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Agora, vamos fazer duas correntinhas. Aqui nesse intervalo, ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos repetir o nosso bloquinho. Tá bom? Então, essa carreira vai ser assim. Bloquinho sobre bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Duas correntinhas. E cinco pontos altos com intervalo de uma correntinha dentro dessa argola. Tá bom? Vai ficar assim. Vai ficar assim essa carreira. Eu vou fazer minha carreira e você faz a sua aí. Voltei, pessoal. Com mais essa carreira finalizada. Ó. Agora, vamos fazer três correntinhas. Repetir o nosso bloco. Bloquinho de três. Agora, sem nenhuma correntinha, nós vamos dar laçada na agulha e vamos vir nesse intervalo aqui da correntinha e vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Ok? Ó. Três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Vamos vir nesse outro intervalo aqui. Vamos fazer mais três pontos altos fechados juntos. Essa carreira também vai ser assim. Gente, é muito bom fazer esse ponto. Uma delícia fazer ele. E ele não é difícil, ele é fácil. Vai ficar uma gracinha o seu trabalho. Mais três correntinhas. Três pontos altos fechados juntos. Ó. Laçada na agulha vem direto aqui. Tá bom? Nesses três pontos altos e faça o seu bloquinho. Tá bom? Essa carreira vai ser assim. Feito aqui. Da laçada na agulha, faz três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Três pontos altos fechados juntos. E assim vai sucessivamente. Pra ficar assim a tua carreira. Tá bom? Terminei a nossa carreira. Já fiz aqui meus três pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou vir aqui nesse intervalo e fazer ponto baixo. Três correntinhas nesse outro intervalo. Ponto baixo, mais três correntinhas aqui. Ponto baixo, mais três correntinhas. E vamos repetir o nosso bloco. Bom? Ó. Três pontos altos. Três correntinhas aqui. Faz ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas. Três pontos altos. Então, vai ser assim esta carreira. Pessoal, essa carreira da correntinha já terminou. E já fiz aqui três pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem bem aqui nessa argola. Faço ponto baixo. Três correntinhas. Faço ponto baixo. Quatro correntinhas. Repito o ponto alto. Tá bom? Pessoal, agora... É só fazer essa carreira aqui. Porque essa que nós estamos fazendo aqui, é essa da base. Ó. Quatro correntinhas, três. Lembra? Então, aqui é essa carreira. Então, você vai terminar essa carreira e vai repetir essas carreiras aqui. Eu vou trabalhar aqui por 15 centímetros. Você também trabalha por 15 centímetros. E daí, eu volto pra gente dar continuidade no nosso trabalho. Tá bom? Ó, tá ficando lindo, ó. Pessoal, voltei aqui com meus 15 centímetros trabalhado. Deu aqui total... Deixa eu ver quantos motivos pra gente conferir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco motivos. Quando chega aqui, ó. Nessa parte dele já deu os 15 centímetros. Ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem certinho. Medindo assim, ainda não vai ter erro, pessoal. Ó, 15 centímetros. Certinho, ó. Tá bom? Agora, nós vamos começar já a cava. Então, ó. Você vai dobrar assim a tua peça. Você vai deixar um motivo assim, ó. Esse motivo vai ficar assim. Vocês vão dobrar. E aqui também vai ficar um motivo. Ó. Eu já até deixei marcado aqui, ó. Entendeu? Aí, agora a gente vai trabalhar esse lá. Vamos começar a parte da frente primeiro. Vamos trabalhar daqui até aqui. Tá bom? Vamos trabalhar por seis centímetros. Aí, depois... A gente volta. Ó. Deu. Cheguei aqui na minha carreira. Dá pra aproveitar esse mesmo. A sequência aqui. Pra não precisar cortar o nosso fio. A gente continua aqui mesmo. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar por seis centímetros o mesmo esquema. Eu vou trabalhar meus seis centímetros aqui. Vocês fazem o seu aí. Daí, voltamos pra continuar a nossa peça. Pessoal, trabalhei meus seis centímetros de carreira de ida e volta. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, exatamente seis carreiras. Tá bom? Tô conferindo aqui com vocês. Ó. Daqui até aqui. Ó. Seis centímetros. Agora... Agora, nós vamos trabalhar só o motivo assim, ó. Ó. Por quatro centímetros. Vem até aqui. Só vai dar um motivo. Aí, aqui, a gente vem aqui também. E aí, vai ter que arrematar nosso fio e fazer essa outra parte. Tá bom? Então, aqui nós vamos trabalhar agora por quatro centímetros. Eu vou trabalhar aqui e você trabalha aí. Tá bom? Pessoal, eu já voltei aqui com meus quatro centímetros na parte do nosso ombro, né? Já tá finalizada. Deu uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, que é o quatro centímetros. Eu já amarrei meu fio aqui desse lado e vou trabalhar também por cinco carreiras, né? Nesses motivos aqui. Nesse motivo aqui. Ó, já tá aparecendo já o nosso vestidinho. Tá ficando uma gracinha, né, gente? Então, eu vou trabalhar essas cinco carreiras aqui e mostro pra vocês como é que ficou. Já pra gente trabalhar a parte da costa. Pessoal, a frente do nosso vestidinho ficou assim. Ó. Já cortei meu fio e já arrematei também, dos dois lados. Agora, nós vamos vir com a parte da costa. Lembra que eu falei que vai ficar aqui, ó. Vai ficar esse motivo sem trabalhar? A gente vai introduzir a nossa agulha aqui e vamos trabalhar até aqui, ó. Vamos deixar também esse motivo sem trabalhar, ok? Eu vou amarrar meu fio bem aqui. Esse aqui depois a gente faz o arremate, tá bom? Então, nós vamos subir a nossa correntinha e vamos trabalhar a carreirinha de vai e vem por nove carreiras. Depois a gente termina, depois a gente volta aqui, tá bom? Então, nós vamos trabalhar nove carreiras. Seguindo o mesmo desenho. Bom? Então, vai fazendo o seu aí, eu vou fazendo o meu aqui. Pessoal, espero que tá ajudando vocês, mas qualquer dúvida pode entrar no meu Facebook, aqui em inbox, perguntar alguma dúvida pra mim. Se vocês olham lá na minha linha de tempo, também tá o meu número do WhatsApp, pode mandar uma mensagem pra mim e eu vou respondendo vocês, tá bom? Ó, mas tá bem explicadinho. Eu vou fazer aqui, então, as nove carreiras, aí eu volto, tá bom? A parte de cima do nosso vestidinho já está acabando. A próxima e tá terminando, assim, nós já vamos começar a parte de baixo da sainha dele, tá bom? Esse vestidinho aqui pra uma criança de dois anos, né? Então, é isso, pessoal. Vou finalizar aqui e vou fazer minha, mais, o total aqui de nove carreiras, tá bom? Pessoal, já trabalhei aqui minhas nove carreiras. Ó, vamos conferir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, vou trabalhar mais duas carreiras, só esse motivo, né? E também mais duas carreiras, esse motivo. Então, aqui eu vou trabalhar por duas carreiras, como minha agulha já tá desse lado, eu vou trabalhar esse motivo. Aí, depois, eu arremato o meu fio e vou pro outro motivo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas duas carreiras e você faz a sua aí também, tá bom? Pra depois a gente já começar a nossa parte, a parte de baixo do nosso vestidinho. Bom, pessoal? Ó. Pessoal, já voltei aqui com a nossa peça praticamente finalizada. Ó, eu deixei esse fio aqui pra gente fazer a emenda do nosso motivo, né? Do ombro aqui, você vai emendar motivo com motivo. Esse lado eu já costurei, já tá costurado. Você vai virar a tua peça lá do avesso e vai deixar bem certinho aqui, ó. E vai pegar somente a perninha de frente, de dentro, tá bom? Com a tua agulha de tapeceiro. Eu vou costurar o meu aqui, daí eu já volto pra gente continuar a nossa peça, a parte da saia. Pessoal, agora você vai amarrar teu fio em qualquer uma das, dos pontos, né? E vamos subir cinco pontos de base. Nós vamos fazer esse mesmo motivo aqui, só que detalhe. Em vez de três pontos que nós estávamos fazendo o corfinho, cada carreira nós vamos aumentar pra gente fazer a nossa saia ficar rodadinha, tá bom? Então, essa carreira nós já vamos acrescentar um ponto, tá bom? Só que nos pontos altos também. Então, nós vamos trabalhar por 15 centímetros, ó. Então, no meio, você coloca dois. Aqui vai seguir a mesma coisa, vai fazer quatro correntinhas. Três, quatro correntinhas. Vai fazer um ponto baixo aqui. Três correntinhas, ponto baixo aqui. Quatro correntinhas. Vai fazer quatro pontos altos, tá bom? Então, nós vamos aumentando um em cada carreira. Eu vou fazer essa carreira aqui, daí eu volto com vocês, tá bom? Essas sainhas nós vamos trabalhar por 15 centímetros, pra depois já fazer uma barrinha nela e finalizar a nossa peça. Finalizei a minha carreira e já voltei aqui, ó. Ó, pode ver que aqui também eu já fiz um ponto a mais. Então, eu vou trabalhando mais por algumas carreiras. Vou ver quantos pontos que nós vamos precisar pra ficar aqui, daí eu volto com vocês, tá bom? É... Só sei dizer que o total dela vai ser de comprimento 15 centímetros. Mas aqui, quantos pontos vai ficar no meio, ainda nós vamos descobrir. Pessoal, voltei aqui já com meus 15 centímetros trabalhado, ó. E aqui deu um total de 21 pontos altos. Vou contar com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Agora, nós vamos continuar aqui no nosso parâmetro. Então, cada um desses vai receber um ponto alto, sem aumento e sem diminuição. Quando chegar aqui, ó, você vai fazer um ponto alto em cima e na correntinha também vai receber um ponto alto, tá bom? Então, essa carreira vai ser assim. Eu vou fazer a minha aqui e você faça a sua aí, daí eu mostro, ok? Pessoal, finalizei a minha carreira, ó. Espanso, é... Cada um recebeu um ponto alto, né? Agora, vamos subir com quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vamos pular um ponto de base. Aqui nesse aqui, nós vamos fazer um ponto alto, três correntinhas e outro ponto alto aqui. Vamos fazer três correntinhas. Vamos pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. No quinto, nós vamos fazer outro vezinho simples, que é o ponto alto, três correntinhas e o ponto alto no mesmo lugar. Três correntinhas. Pulo quatro de base. Um, dois, três, quatro. No quinto vezinho. Então, essa carreira vai ser assim, tá bom, pessoal? Por toda a volta do nosso vestido, você vai fazer desse jeito. Eu vou fazer aqui, você vai fazendo aí. Ó, pessoal, quando chegar aqui nas correntinhas, também vocês vão fazer um ponto alto pra cada correntinha, tá bom? Aí, vocês vão fazer aqui e vai vir direto nessas outras correntinhas. No ponto baixo não precisa, tá bom? Aí, agora, cada um aqui vai receber um ponto alto. Aqui e dentro dos intervalos também. Intervalos, né? Então, essa carreira toda vai ser assim. Pessoal, fiz meu último vezinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou amendar aqui, ó. Na quarta corrente, na terceira corrente, disse que a gente subiu quatro. Vamos subir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Feito cinco correntinhas, nós vamos dar duas laçadas na agulha. E vamos fazer dois pontos altos duplos fechados juntos, tá bom? Ó, duas laçadas na agulha. Ó, fechar junto. Agora, nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadas na agulha. E vamos vir aqui de novo. Vamos fazer dois pontos altos duplos fechados juntos, tá bom? Ó, vai ficar assim esse vezinho. Então, agora, nós vamos fazer três correntinhas. Três, não, desculpa, é só quatro. Uma, duas, três, quatro. E vamos vir aqui nesse outro vezinho. Então, vai ser assim até o final da nossa carreira. Aqui dentro vai ser cinco correntinhas. E aqui, no intervalo, vai ser quatro, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadas na agulha. E vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Ó, entendeu? Então, assim vai ser essa carreira, ó. Pessoal, cheguei mais ao final dessa carreira, né? Agora, nós vamos finalizar aqui, fazendo um ponto baixíssimo na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Então, vamos lá. Agora, pra começar a próxima carreira. Pra começar a próxima carreira, nós vamos fazer... Uma correntinha. Meio ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto duplo, que é duas rodadinhas, que é duas voltas. Um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Um ponto alto. E meio ponto alto. Ó, vai ficar assim. Uma correntinha. E ponto baixo aqui. Então, vou fazer mais esse, pra gente aprender, tá bom? Ó. Uma correntinha. Você vem aqui no meio, dá meio ponto alto. Um ponto alto duplo, que é duas voltas. Um ponto alto triplo. Ó. Três voltas. Ponto alto duplo. Ponto alto normal. Meio ponto alto. Uma correntinha. E aqui nesse intervalo, ponto baixo. Então, essa carreira vai ser assim, pessoal. Vai ficar assim o nosso trabalho. Ó. Você trabalha aí, eu trabalho aqui. Pessoal, finalizei toda a minha barrinha. Ó, como é que ficou. Agora, já introduzi também, já amarrei aqui, ó. O nosso fio pra fazer uma carreira de ponto baixo aqui na nossa gola. Ó. Vai ser somente uma carreira de ponto baixo. Também vou fazer uma carreira de ponto baixo nas cavas. Daí, eu já volto com vocês. Já voltei aqui com a minha carreira finalizada de ponto baixo. Ó. E já fiz também uma manga. Aí, eu voltei pra fazer a manga com você. Porque tem muita gente que, às vezes, tá assistindo esse vídeo. É iniciante, né? Então, aí você vai amarrar a parte de baixo da cava, né? Tem o fio. E vai subir. Vai subir com uma correntinha. Bem dentro desse ponto fechado junto. Aqui nessas correntinhas. Cada correntinha vai receber um ponto baixo. Então, são três correntinhas. Então, vai receber três pontos baixos. Aqui nesse intervalo aqui, ó. Onde vem. Emenda os três juntos. Fecha os três juntos. Aqui também um ponto baixo. Então, vai fazendo assim essa carreira todinha. Ó. Somente ponto baixo. Quando chegar aqui na lateral de ponto alto. Você vai fazer dois pontos baixos. E já vai pro outro intervalinho aqui. Tá bom? Então, essa carreira vai ser assim. Daí, eu volto já com a nossa peça finalizada. Pessoal, voltei já com a nossa peça finalizada. Aqui, ó. Nosso ponto baixo. Né? Ó. Ficou linda essa peça. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Se Deus nos permitir. Obrigada a todos por assistir. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.